Fazendo a estreia, Beraldo fazendo a sua estreia, o ex-jugador do São Paulo, Lulé, que surpresa, né? Tá com um sorrisão, é, toca na bola, pra dar muita moral ao garoto Beraldo. Ele tem um no banco, que não deve ter gostado nada disso, é o da Naman, que deu essa primeira entrevista. A diferença é o Marquinhos. Começando muito bem a sua história. O estádio inteiro gritando. É, mas não é pra se empolgar tanto, tem que fazer o... 2x0, PSG conquistando o décimo segundo. Araújo, Francisco Moura e João Rocha. Tá com o Beraldo, que vai reclar pro Donnarumma. Não. Dominou, girou, tranquilidade, compra o Asensio. Faz o passe pro Beraldo, tá aí o garoto. E cinco de novo com ele, ó. Uma bola. Machado tá ligadão na gente, grande colega. Será que o Beraldo vai entender a resenha do juiz? Ele finaliza, finaliza certo, finaliza o alvo, mas ele parou no Donnarumma. 44, também no primeiro tempo, 2x0, comemoração dos jogadores, primeiro título conquistado pelo Luiz Henrique.